Foi o fim de semana mais frio do ano. No domingo a previsão era de 4 graus, mas alguns termômetros registraram temperaturas ainda mais baixas, menos 1 grau. Próximo ao lago JK, um dos cartões postais da cidade, a mínima chegou a menos 2 graus, com sensação térmica ainda menor. Até a paisagem do local foi modificada, com essa fumaça saindo da água. O frio foi tão intenso que provocou até geada em alguns locais da cidade. Na zona rural a temperatura foi tão baixa que houve formação de gelo na lona usada para cobrir o silo. O pasto da propriedade, que fica a 60 quilômetros de Jatai, também ficou coberto por uma fina camada de gelo. Com esses registros, Jatai vem se consolidando como o lugar mais frio aqui no estado. Por esses dias, enquanto o sol não surge, além de tirar o bagasalho do armário, para espantar o frio, o jeito é tomar um café quentinho. Para enfrentar o frio, os jataienses tiveram que tirar o bom e velho agasalho do armário. A blusa está de tiracolo já. Eu estava vestida, né? Eu estava de blusa, mas aí eu peguei a blusa também. De acordo com o IMET, essa temperatura tão baixa, a menor registrada esse ano em Goiás, foi provocada por uma massa de ar frio, que chegou no sul e avançou para o centro-oeste. Os lojistas aproveitaram a queda na temperatura para aumentar as vendas com promoções. A promoção hoje é até 40% à vista. Moletons de R$ 39,90. Temos jaqueta corino masculina R$ 99,90. Temos moletom infantil R$ 49,90. A procura está grande, mas teve redução dos preços. Isso, redução dos preços no momento de hoje, até semana que vem, até o zero ao estoque. Sorte do seu Valdivino, que precisava comprar um agasalho novo para encarar o frio. Já comprei, vou levar agora. A previsão é que esfrie mais até domingo. Esfrie mais. Se depender do senhor, esse frio não vai te pegar, não? Um pouquinho, né?